Oi meus amores, já fiz a comida aqui, fiz na correria, não deu pra gravar pra vocês Mas eu vou mostrar o nosso almoço já pronto, olha Salada, molho lambão, feijão, o quiabo, carne de sertão, calabresa E arroz, farinha baiana, que é essa farinha aqui, ó, fininha, olha Que delícia E, o Chico já tá servindo Carne velha, liguei pra minha mãe, pra ela me ensinar a fazer essa carne, gente Depois eu vou postar o vídeo aqui, junto, pra vocês verem Ó, ela fica assim mesmo, escurinha, douradinha, fica só na graxinha, ó Maravilhosa, e não vai nem óleo, não vai nem uma lisquinha de óleo aqui Convidar vocês pra almoçar aqui com a gente Só não olhe a bagunça, viu gente Vocês sabem que a gente não gosta de bagunça, mas agora é o jeito Lolo tá ali dormindo Ó Vamos almoçar, meu amigo Vem à frente Bora Entra Tá bom Você adivinha, né Vou botar você em vídeo, não Entra e sente aí, vai Você não vai participar do vídeo, não, meu amigo Tem dia que você não gosta de participar do vídeo, né É, eu sei, tem dia que você gosta, tem dia que não gosta, eu respeito É o quê? Ah, você só vai botar no vídeo com o porém, tá Bonita e graça, você vai ver Tá vendo? Tá bom Tiro pro suco, Bonita É igual, como almoço Galinha com milho É, alguma coisa assim, mas almoço Porque eu faço Eu faço Cinco Seis fracos de suco Em dois dias já foi Acabou Mas tem mais, pode pegar se você quiser Tem mais lá, não Tem mais lá Tem mais também Tem três aqui Pode pegar uma Com a minha Você gosta? É igual a lorença pra calabresa ele Primeiro esportivo que vale Começou Começou Vocês não tem paz nem na hora de almoçar não, é vocês dois? Tá dizendo, gente, que eu não sou obrigada a ouvir esses dois sozinha Quer que eu bota aí no seu prato? Você quer suco de maracujá ou de... Maracujá 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 Não acabou o dele ali, ó Briga com o Tico, briga Briga com ele É, quer que ele não acabou o de cá Para acabar o de cá, não acabou o dele Você não manda de larga? Eu não gosto Nem é eu Aí eu faço separada Por que você gosta? Eu gosto, se não tiver outra opção Mas tendo minha opção de maracujá De outra coisa Eu prefiro Aí eu faço Jesus, nunca deixa Faltar um pão de cada dia Nosso alimento Na mesa de ninguém Amém, gente? Amém Faz que ele pôr E a carne, Tico, como é que tá? Dá pra mil Fala a verdade Dá pra mil Bora Aprendeu Ele gosta de carne com saldo Mas essa da ele, hein Ele ama também Eu gosto Tá com a minha broca Grilha joga Diga pra não dar um pique Ele já vai fazer Não dirá não, pode ir Eu acho que o espirão pode passar ali Já tá lá Ficou muito boa, gente Se vocês quiserem Essa receita Dessa carne velha Vou fazer Com a costela Com a costela Pra fazer pra vocês Porque eu fiquei em dúvida, né? Se ia funcionar ou não ia Preferi não gravar Não, não ia gravar É isso aí, rapaz. É isso aí, rapaz. É isso aí, rapaz. Está tudo aqui de um momento, não é só? Eu transi, viu? Pelo amor, tá? Viu? Viu, Luan? Vou deixar. O Luan diz que eu tenho verde. Hum, está tudo? Hum? Vai ficar lindo Tá bom, Camila? Carme assim Você gostou? Manhã só faz carne assim A maioria da carne que ela faz é assim Chama carne velha Não, não é estante Acabei de fazer Mas é aqui, ó Você com a carne dessa Você não precisa Não precisa comer tudo Não precisa levar pra geladeira E Você pode ficar comendo ela esquentando e comendo ela Oito dias Ela não ferre o sabor Não fica ruim Fica o mesmo sabor e não estraga nem nada Carne de boi ou carne de boi? Carne de boi Não, não é? Ela sempre fez que nem agora eu falei aqui Não Ficou hoje, não? Eu vou apontar que eu vou mistar. não deu o chavo não, Felipe é? é? tem que botar no chavo também eu estou só agora da beleza, Renato na frente aqui na frente aqui na casa não terminou não, Felipe a massa pode terminar só a janela falta a torta aqui dentro aqui do deporte ó vou deixar a massa ali ela ali ela consiste e aí e aí e aí beijo pra vocês bom almoço a todos e fique com Deus dá tchau, gente tchau 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 tchau